Ótima pergunta. Em Porto Alegre, você ativou a mediunidade só de quem os Espíritos autorizaram? Vamos entender uma coisa. Eu não sei fazer nada, eu não faço isso. A única coisa que eu faço é dar minha energia. Nos atendimentos que eu fiz lá, enquanto eu estava conversando com as pessoas, os Espíritos iam tratando elas. Iam abrir a mediunidade. Vamos supor, Joãozinho chegou lá para ser atendido pelo Eduardo lá em Porto Alegre. Quando ele chegou lá, primeiro eu vou falar isso, depois eu vou falar como foi. Os amigos espirituais dele encontraram os meus amigos espirituais e os Espíritos estavam trabalhando. Então o Joãozinho falou, olha, beleza, os amigos dele. O Joãozinho que abriu a mediunidade, o Joãozinho que tem o problema nas cordas, eu tenho isso e aquilo. Naquele momento os Espíritos já começaram a curá-lo, as coisas que eles podem curar, porque nem tudo eles têm autorização. Isso está no Evangelho, no texto lá, esqueci o nome do Espírito. Acho que é, esqueci. Bom, Ernesto, acho que é do Ernesto. Tem coisas que eles não têm autorização para curar. E abrir a mediunidade daqueles que poderiam abrir. O que o Eduardo faz nesse contexto? Nada. Então essa história de médium curador e tal, o médium em si não faz nada. Não tem como o médium mexer na célula do encarnado, sozinho. Ele não tem a capacidade de fazer isso. O que acontece é que meu fluido, ele é preparado para que os Espíritos utilizem para curar os outros. Então tudo bem, eles vão pegar o meu fluido e vão curar as pessoas. Por isso que precisa ter esse encontro. Agora, claro, eu atendi algumas pessoas, agora eu vou contar como foi, tá? Como foi o encontro em Porto Alegre? Foi muito legal. Eu achei que em 15 pessoas foram 200. Então eu cheguei lá, saí daqui meia-noite, né? Eu, a Anny e a Juliana, saímos daqui de Balneário Camboriú uma da manhã. Dirigimos até lá. Quer dizer, dirigimos não, eu que dirigi, né? Porque elas não dirigem. Chegamos lá às 7 horas da manhã, dirigimos a noite inteira. Quando nós chegamos lá, já tinha um monte de gente esperando na fila. E eu que tinha pensado que iriam só 15 pessoas, eu pensei que não seria uma coisa tão complexa. Tanto que eu tinha programado um bate-volta. Foi o que eu fiz. Aí o cara que tinha cedido o imóvel para fazer o encontro, falou assim, não tem condições. Eu vou tomar uma multa, porque você está fazendo, juntando um monte de gente, aglomerando dentro de um lugar. O que eu fiz? Eu falei, bom, então nós vamos atender as pessoas na rua. Fiquei escorado num poste e comecei a atender as pessoas. Então formou-se uma grande fila, né? E as pessoas vinham e eu ia atendendo elas. Eu ia conversando. Algumas, elas chegavam, os espíritos falavam, fala isso, 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 isso. Outras não, outras não falavam nada. Então algumas, elas perguntavam coisas, eu respondia. Outras queriam abrir a mediunidade. Mas foi muito, mas muito, mas muito legal. Foi uma experiência formidável. Primeiro porque eu percebi que realmente eu consegui influenciar as pessoas, porque eu não sabia que era nesse grau. Então teve gente que falou, meu, você recuperou meu casamento. Teve um casal muito, gente boa. Ele deve estar aí, porque eles estão sempre assistindo. Tem outro que falou, meu, eu deixei de me matar por tua causa. Então assim, foi uma oportunidade para eu receber essas informações que foram maravilhosas para mim. Eu realmente vi que eu realmente consigo, de fato, influenciar as pessoas. Porque na minha concepção eu não sabia que eu influenciava tanto dessa forma. Primeiro por ter ido 200 pessoas. Segundo pelas coisas que as pessoas me falaram. Teve gente que andou 1.100 quilômetros. Teve um cara que veio do interior de São Paulo, Taubaté. Teve gente que veio de perto daqui de onde eu moro. Gente que foi do interior do Rio Grande do Sul. Foi muito, mas muito, mas muito legal. Então aí eu atendi as pessoas. Atendi, atendi. É o Rafa. É o Raqui Pain. É o casal que eu estava falando. Muito legal a história deles. Então apareceu muita gente. Eu atendi, atendi. Eu comecei a atender as pessoas às 7 horas da manhã. E eu terminei de atender as pessoas às 7 horas da noite. Eu fiquei 12 horas. Porque eu fiquei pensando assim. Eu não vou deixar com que as pessoas fiquem esperando na fila. É sacanagem isso. Só que estava sol pra caramba. Entendeu? Estava super quente. Só que a gente não tinha mais o que fazer. Aí uma senhora, muita gente boa. Arrumou um... É... Arrumou a casa... Ofereceu, né? Uma outra senhora. Que eu não vou falar quem é. Porque eu não gosto de falar nomes aqui. Conversou com outra que arrumou pra gente a casa dela ali perto. Então o que eu vi? Eu fiquei lá sentadinho lá dentro da casa dela. Com uma cadeira. Tranquilo. Na sombra. E as pessoas na fila no sol. Eu vi aquilo e pensei assim. Não tem como eu querer almoçar e deixar as pessoas na fila. Olha, a galera tá dizendo que se queimou. Porque a gente ficou 2 horas e meia, 3 horas na fila no sol. Então o que eu fiz? Fiquei lá sentado e boa, atendendo todo mundo. Então eu atendi das 7 da manhã, mais ou menos. Mais um pouco depois das 7, na verdade. Até as 7 e pouco da noite. 12 horas seguidas. Eu comi um bis e uma Coca-Cola zero. Foi a única coisa que dava pra comer naquele momento. Porque eu não quis parar em nenhum momento. Porque eu fiquei pensando, que mancada. Eu vou deixar as pessoas esperando na fila? Eu não. Já vieram ver um tonto aqui. Então eu não vou. Então foi assim. Foi super, super, super legal. Então, acabou os atendimentos. O que eu fiz? Entrei no carro. Jantamos lá. E voltei pra Balneano Camboriú. E como que eu fiz isso? Porque realmente, pensa bem. Eu saí de meia-noite de Balneano Camboriú. Era meia-noite. Eu tava na estrada. Eu já tava mais um dia sem dormir. Atendi 12 horas. Quase 200 pessoas. Deve ter sido. Quase 200 pessoas. De pé. Não comi. De pé boa parte. E eu tava bem tranquilo. Por quê? Porque eu tava recebendo a energia dos espíritos superiores. Então quando você recebe a energia dos espíritos superiores, tudo é diferente. As meninas que estavam comigo, que se esforçaram pra caramba, estavam super cansadas. Voltaram capotando no carro. Mas normal, né? Mas como eu tava recebendo a energia maravilhosa desses espíritos, eu fiquei muito bem. Aí voltei pra casa e coisa e tal. E agora teremos em várias cidades do Brasil o encontro. Fique tranquilo. Fique de olho no canal. Se inscreve nos dois canais. Veja se você tem coragem. No Espiritismo Raiz. No Instagram. Se inscreve que você vai receber a atualização quando a gente vai ter esse encontro. Tá bom? Tá bom?